Olá pessoal, tudo bem? Então, vou estar mostrando três alicates aqui novos, e são os três alicates que agora estão chegando nas prateleiras dos materiais de construção, das lojas, dos distribuidores, com o nome SATA, mas que você conheceu por mais de 50 anos com o nome Belzer, né? Esses alicates aqui são os alicates com a cara do Brasil, né? São os alicates extremamente conhecidos no mundo dos eletricistas, dos prestadores de serviço, por sua qualidade e sua honestidade no seu valor, que é pedido nas prateleiras das lojas de material de construção, nas lojas de ferragem, onde você compra esses alicates aqui. São, sem dúvida, os alicates mais vendidos no Brasil, e aqui a gente tem as três versões deles, né? Com o logotipo, com o brasão SATA agora. Não mudou nada na qualidade, apenas a grafia, que ao invés de vir Belzer, né? Vem agora com a referência dos alicates da SATA, né? Esse aqui agora tá vindo com a referência ST7254L, né? Que esse aqui é o alicate eletricista corte-tesoura com função de crimpagem para terminais. Esse aqui é o tradicional alicate eletricista, com a função de crimpagem de terminais, o mordente avantajado, o segundo mordente pipe grip, também dimensionado para o uso de eletricistas, e o primeiro mordente tradicional aqui dos alicates SATA, dos alicates Belzer. Esse aqui é o universal mais comum, né? E o que que difere aqui, ó? As poucas diferenças estão aqui, ó. Esse aqui tem o mordente oval e esse aqui tem o mordente aqui, a zona de corte retangular, né? Além dessa diferença, a crimpagem para os terminais aqui. Então, assim, o resto são alicates iguais, né? Eles utilizam o mesmo cabo, apenas de cor diferente, né? E estão aí para toda a obra, né? São alicates sensacionais. Aqui a gente tem o único disponível no Brasil com a função corte-tesoura, tá, gente? E esse aqui é o famoso alicate eletricista corte-tesoura da SATA. Então, pessoal, aqui estão três alicates novos. Será que tem como a gente dar um plus nesse alicate? Será que a gente tem como dar um ar, um toque, um refinamento? Pegar uma ferramenta velha e recondicionar, restaurar, é muito fácil. O difícil é quando você pega uma ferramenta nova, que praticamente não tem o que ser feito, que ela já está na situação, no auge da sua situação, né? Ela está como deveria estar, sem uso, perfeita, é muito mais difícil a gente conseguir dar um talento. Então, a gente vai dar uma customizada nesses alicates. Eu já fiz isso em outros vídeos e eu estou encorajado de pegar esses três alicates e fazer uma customização neles, né? E vamos ver o que vai acontecer? Vamos ver qual vai ser o resultado desses alicates? Eu, para somar nesse vídeo, para ficar mais desafiador, eu vou pegar o Vortex, que esse aqui é um dos primeiros que está vindo agora com a grafia SATA também, mas todo mundo viu esse jogo aqui, que é o Vortex X6 da Belser, né? Agora, simplesmente com a grafia SATA. Gente, eu vou customizar essas ferramentas. São novas, nunca foram usadas e eu vou fazer essas ferramentas ficarem diferentes, ficarem com um ar especial, né? Então, eu vou deixar apenas um sem restauração, para a gente ter uma referência, para a gente usar como referência da onde que a gente partiu, né? Como eles vêm novos. Então, a gente vai deixar como referência esse aqui, que eu não vou mexer nesse alicate aqui, vou deixar ele em sua situação assim, como ele vem, como ele vem de fábrica. Esse aqui, a gente vai dar um talento nele fazendo tudo em casa e esse aqui, a gente vai dar um talento um pouquinho maior nele, né? Esse aqui, a gente vai dar um refinamento extra nele e vamos ver o que vai acontecer, vamos ver como é que vai ficar. Ainda nesse vídeo, você vai ver a customização. Antes, eu quero mostrar para vocês, gente, que no mesmo grupo Apex, eu tenho esse alicate aqui, ó. E esse alicate aqui tem por volta de uns 50 anos de idade, tá? Esse alicate é um crescente, comprado nos Estados Unidos. E olha só a semelhança do crescente com o nosso SATA Belzer, né? Olha só como eles são parecidos, como o desenho dele é um alicate parecido, né? Olha aí. Gente, é um alicate muito, muito igual, né? Muito parecido. E é do mesmo grupo, né? É do mesmo grupo. Então, aqui eu estou mostrando para vocês o meu, né? Que eu tenho guardado, um alicate meu de colecionador lindo. E a gente vai tentar deixar esses dois aqui e esse jogo Vortex aqui customizado. Eu vou mostrar para vocês já em seguida agora no vídeo o resultado de como ficou essa minha aventura com esses alicates. Tá bom, pessoal? Segue o vídeo. Então, pessoal, na sequência agora, mostro para vocês como ficou o resultado destes alicates aqui, né? E dessa chave inglesa Vortex X6 aqui. Mas antes de eu explicar para vocês o que foi feito aqui, eu quero explicar uma coisa para vocês. Nenhum fabricante diz que pode, que recomenda fazer isso, tá? Isso você faz por sua livre e espontânea vontade, né? Pelo seu desejo de customizar uma coisa. Observe que sempre que você compra um carro, alguma coisa, você bota película, som, mexe na roda, isso e aquilo outro, você sempre faz por sua conta, né? Então, esse vídeo não é incentivado por nenhum fabricante. É um modo de customização, como a gente faz customização. Você pode ter 500 casas iguais num bairro, né? Tudo usando o mesmo projeto, casas comuns com o mesmo projeto. Mas nenhuma delas vai ser igual por dentro. Por quê? Porque você personaliza, né? Você faz, você deixa do seu ar, do seu gosto. E aqui eu fiz um processo bem bacana nesses alicates e vou mostrar para vocês o que foi feito. Esse aqui, como eu falei para vocês, a gente deixou de referência. Assim é como o alicate universal Belzer V1. Esse aqui é o meu crescent, que foi niquelado, né? É um alicate com mais ou menos o que a gente calculou, pode ter por perto de uns 50 anos, que a gente calcula. E esse aqui era o alicate eletricista. E olha como ele ficou. Esse daqui foi feito apenas um polimento. Aqui a gente tem o aço escovado, né? O aço, ele é escovado. É um acabamento muito bonito. Mas aqui ele ficou polido, né? Aqui a gente pegou o aço, fez o processo de lixamento. Começamos com a lixa 200, 400, 800, 1200. E foi indo, foi indo até a lixa 5000. E ele ficou nesse estado aqui, ó. Olha aí. Uma coisa que é bem importante para mim é tirar as arestas pontudas que tem aqui, ó. Isso aqui, quem trabalha com equipamentos plásticos, com muita carenagem, sabe que isso aqui pode arranhar e você ter que pagar um equipamento do seu cliente, alguma coisa. Então, esse lixamento que deixa as bordas dele mais soft, né? Mais arredondadas, tem o seu propósito. Outra coisa que você vai dizer é o seguinte, Marcelo, e o cabo? O cabo eu tirei. O cabo dele estava aqui, ó. O cabo dele eu tirei. Nem sempre, por ele ser um alicate eletricista, você precisa do cabo isolado. Nem sempre você vai trabalhar com a energia energizada, né? Com a energia ligada. Você pode precisar de sensibilidade na mão, de tato, né? E para ter tato na mão, você não pode ter o cabo. Porque o cabo tira o tato, dificulta. É uma camada a mais que vai dificultar você ter o tato. Então, o que eu fiz nisso aqui? Eu pintei? Mais ou menos, isso aqui é o emborrachamento líquido, tá? Se você quiser saber mais sobre o emborrachamento líquido, você escreve aí nos comentários. Você escreve se gostou, se não gostou, se achou legal esses alicates aqui. E se quiser um vídeo sobre o emborrachamento líquido, eu faço para vocês e mostro para vocês como que é o processo de emborrachamento. Isso aqui está emborrachado, tá? Para ter apenas um soft touch nele aqui, né? Um soft touch nele. Um toque macio. Mas você fica com extrema sensibilidade agora nesse alicate, né? Às vezes você vai trabalhar em locais, em montagem, coisa assim, que não tem energia. E você quer sensibilidade na mão. Muitos alicates, muitos alicates vêm até hoje sem o cabo e apenas com o emborrachamento aqui, né? Muitos alicates são feitos assim. Muitos também vêm sem cabo, para que você tenha mais tato ainda. Um exemplo de alicate que não vem com cabo é esse daqui, esse pequeno aqui. Mas enfim, pessoal, isso aqui foi o que a gente fez com o alicate. Apenas pulindo ele e retirando o cabo e fazendo o emborrachamento. Aqui eu botei dois anéis também, né? De borracha para dar um limite onde termina o cabo e onde... Para dar um acabamento, um charme só, tá? Mas isso aqui é um emborrachamento a frio, né? Emborrachamento líquido. E olha que alicate bonito que a gente fez, que construção bacana. Conta aí o que você achou desse alicate eletricista, se você acha que ficou bacana, tá? Remover o cabo dele para que a gente tenha mais tato, mais sensibilidade com a mão. Aqui, pessoal, é a Vortex X6, que tradicionalmente ela vem somente na versão preta, né? Vou pegar até uma aqui para vocês, dar uma analisada. Originalmente ela vem assim, tá? Ela vem dessa maneira e a gente fez isso com ela. Olha como ficou. Olha a diferença. Olha aí. A gente tem que desmontar a engrenagem aqui dela, né? Mas é um processo bem simples. E olha o que a gente fez com a Vortex X6, que originalmente vem nessa versão Black Edition, né? Black Edition. E a gente deixou ela exclusiva, né? É a única Belzer Vortex X6 niquelada do mundo, né, pessoal? Olha aí que coisa linda que ficou. Né? Contem aí nos comentários, por favor, o que vocês acharam. Ficou mais bonito? Não ficou mais bonito? O que vocês acham da customização de ferramentas? Esse alicate aqui, ele também era vendido numa versão Black Edition. Então eu pensei em várias formas de customizar esse alicate eletricista, né? Uma delas, eu ia botar o cabo de couro nele. Eu ia fazer um cabo de couro nele, separei o couro, separei todo o projeto para fazer com couro, mas eu resolvi fazer uma dupla isolação nele. Aqui, no caso, foi tripla. Tá? Porque primeiramente eu tinha feito de vermelho, né? Eu achei que o vermelho não ficou muito característico com esse alicate aqui, e quis fazer o preto, porque eu me lembrei do Black Edition que ele era vendido. Ele era vendido ele na cor preta, e originalmente vocês lembram que o cabo dele era verde, né? O cabo dele era exatamente desse aqui, e a gente fez o cabo ficar preto. Como que nós fizemos isso aqui? Emborrachamento a frio, tá? É uma tinta especial, como eu falei para vocês, querem saber mais sobre o emborrachamento a frio de peças? Isso aqui nunca mais sai, tá? Isso aqui só se você fizer algum processo para querer tirar, mas ele ficou muito macio, diferentemente quando ele vem original, que ele é seco aqui, tu aperta, tu já fica com a marca na mão, né? Aqui ele ficou com um soft, aqui ó, ficou muito macio, muito macio, ele está totalmente emborrachado, e esse aqui nós fizemos a niquelação dele, tá? Ele ficou desse jeito. Ainda falta um chunk nesses alicates aqui, que falta a gravação a laser, tá? Que eu vou fazer durante a semana, e vou postar no eStory para vocês verem como é feita a gravação a laser, tá? Então, olha só, o alicate ficou desse jeito, ficou dessa maneira aqui, ó, um alicate exclusivo, único no mundo, tá? Único, cabo totalmente emborrachado, né? Foi feito um envelopamento com borracha frio, e ele ficou muito mais lindo do que era, né? Ficou um alicate totalmente customizado, agora essas ferramentas aqui parecem joias, né? Agora essas ferramentas ficaram incríveis, né? Eu, pelo menos, gostei bastante, eu adoro fazer esses serviços aqui, eu acho que fica bem bacana, fica personalizado, e você fica com ferramentas únicas, né? Olha só, essa daqui, né? A catraca aqui, ó, tudo perfeitamente, você tem que tirar para fazer o emborrachamento, né? Perfeita, linda, linda, o alicate não prejudica em nada, o niquelamento não sai, tá? O niquelamento fica para sempre aqui, você pode usar, e vai se acabar o alicate, e o niquelamento ainda vai estar aqui, o polimento também, você sempre pode fazer um repolimento por cima, né? À medida que ele vai ficando, você vai polindo ele por cima, para deixar ele novo, né? Olha que bacana que ficou. Pessoal, eu gostaria muito de escutar os comentários de vocês, o que vocês acharam da customização, de pegar um alicate dessa maneira, que ele vem de fábrica, e deixar ele customizado assim, desse jeito assim, ó. Por favor, escrevam aí nos comentários o que vocês acharam, né? Eu achei que ficou bem bacana, e um abraço para vocês, e até o próximo vídeo, pessoal. Aguardo para a gente continuar esse papo, aí nos comentários, aí respondendo, e eu quero ler tudo que vocês vão escrever aqui. Tá bom, pessoal? Um abraço e até o próximo vídeo.